Fala galerinha, beleza? Tô de volta aqui no canal com mais um vídeo pra vocês aí Agora estamos aqui dentro do Fuscão, né? E tem uma novidade muito especial pra vocês aí Vocês já devem estar vendo ali, né? E o que que é? É um novo suporte aí pra câmera que eu comprei, né? Vou botar aí os vídeos aqui dentro do carro aqui Então, acompanha aí como que é o suporte E na sequência já vamos acompanhar um rolezinho aí Que eu vou estar fazendo ali até a auto-peça Pra comprar uma peça puasta lá que deu problema, né? Então aí vocês já vão comigo aí pra testar o novo suporte, beleza? Então, bora lá! Bom galera, então isso aqui é o novo suporte que eu comprei, né? Ele tem diversas regulagens aqui, além da ventosa ser maior E tem uma pressão maior também, né? Do que esse aqui, ó Esse aqui ele tá fixando aqui, ó Mas tá sozinho, sem nada Se eu colocar um peso aqui, talvez ele já solte do vidro Porque essa parte da ventosa aqui tá com problema, né? Mas aqui, ó Ele tem esse encaixe, né? Pra GoPro ou SJ4000 Essas câmeras que tem esse encaixe aqui, né? Que aí você consegue pôr esse suporte padrão da GoPro, no caso, né? Aí você prende aqui com esse parafusinho Aí aqui embaixo, já na base, ó Ele já tem uma base aqui rotativa E tem essa engrenagenzinha aqui, ó Que você também consegue regular, né? Pra travar ela e não mexer ela assim, né? De lado, ó Tá vendo? Já tá travada Aí aqui nós temos já uma regulagem de altura Pra você pôr ela direcionada um pouco mais pra frente ou pra trás E aqui, uma regulagem lateral Pra você mudar ela de direção pra lá, né? Pra esquerda ou pra direita Então é bem completo Eu já deixei ele aqui ajustado Eu coloquei nesse vidro aqui, lateral da porta mesmo Porque se eu colocasse ali atrás Essas coisas aqui, ó Tipo o cinto e essa alça Iam atrapalhar aqui Porque ele é bem curtinho, tá vendo? Ele é bem colado no vidro mesmo E isso vai ser bom porque eu sei que Acho que vai eliminar muito Muita vibração que o outro tinha, né? Essa daqui vai ficar bem melhor Então, agora eu vou deixar vocês aí acompanhando A filmagem feita por esse suporte aqui já Beleza? Então é nóis Beleza? É isso aí, galerinha Depois de um tempão aí, né? Sem rolê aqui dentro do carro Agora voltamos aí, né? Com o suportezinho novo Então agora vocês vão acompanhar aí O rolêzinho já É... Com ele, né? E... Eu tiro o carro da garagem aqui sem ligar Porque... Ah, sei lá Pra incomodar os outros, né? Não sei Mas... Eu vou deixar esquentar um pouquinho aqui Dá um somzinho aqui Ah, eu comprei uma bateria nova Ontem Já troquei A minha ela tava meio já querendo descarregar, né? Eu tava com dois anos já Aí o fusca branco da minha noiva Descarregou a bateria Tava parado Aí eu fui, peguei a dele Dei a base de troca Peguei uma nova pra mim E aí eu peguei a minha Coloquei lá no branco É, agora tá os dois funcionando aí de boa É isso Coloquei uma capinha aqui de volante, né? Eu não gosto particularmente Eu acho feio isso aqui Mas o meu volante ele tá muito já gasto aqui, né? Aí eu acabei colocando E eu coloquei porque a cor combina, né? A cor preta com cinza Então aí eu acabei colocando Tava jogado lá na garagem da minha noiva Aí eu acabei colocando E é isso aí Agora eu vou ali na auto peça Comprar uma peça pro meu Astra ali, né? E aí vocês vão acompanhando comigo Eu rolezinho Bora lá Tá bom? Desligar o som, não vou ouvir agora O carrinho tá bem macio, bem gostoso pra andar Silencioso, né? Tem que arrumar esse volante aqui E alinhar, né? Ele tá desalinhado aqui Em relação aqui A direção que o carro tá indo, né? Tem que arrumar isso Eu tô aí com preguiça Porque eu não tenho essa ferramenta Senão eu já tinha arrumado Aí eu tenho que ficar pedindo pros outros E é uma coisa que eu não gosto Tem que comprar uma maletinha daquelas lá Que vem a catraquinha Com extensor Com os cachinhos Que aí eu consigo arrumar Facinho isso daqui Mas dá pra andar Não tá tão desalinhado Aqui vocês estão vendo já O voltímetro funcionando Deixa ele aqui no painelzinho Lugarzinho aqui Bem legal Bem visível, né? E ainda a bateria não tá carregando Porque o alternador não tá carregando Mas eu vou dar uma aceleradinha aqui Agora já começou a carregar Já vai pra 14.2, tá vendo? Então tá de boa E ainda mais aqui dentro do bairro, né? Sempre dando passagem Com os rostos, né? Afinal pra quem é ter pressa, né? O legal é curtir Curtir o rolezinho Na moral Curtir o carrinho, né? É isso aí Levar vocês comigo aí, né? Agora sim, mano O rolezinho vai ficar da hora Lagoinho o suporte novo E a câmera acho que não vai vibrar tanto Vai ficar bem legal Fazer a gambiada Isso aí Para na contra Não, aí você me fode, né, nego? Mas então Tô com uma novidade aí também Pra trazer pro canal Não sei se vocês vão gostar, né? Eu acredito que sim Eu vou andando o caminho de novo Mas então É uma novidade bem legal aí Que vai ter muita participação da Nicole, né? Minha noiva também E eu vou deixar aí no ar aí Pra vocês terem a surpresa, né? Mas vai ser bem legal aí Uma nova série que vai tá chegando aí no canal Olha, beleza Snap-seiz ou a última? Olha aí E 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 aí Tchau, tchau. 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 Show de bola, hein? Pra quem quiser aí, ó, entre lá no link, lá na página lá, que vale muito a pena vocês adquirirem um kit desse pro carrinho de vocês aí. E é facinho de instalar, vocês viram lá no vídeo, né, o passo a passo lá, não tem mistério. É hora que eu nem troquei a bucha do varão, hein? Ó, segunda. Terceira. Tranquilo. Vamos ver se tem lugar pra parar aqui, né? Ó, vive cheio esse lugar aqui, não tô vendo, tô falando. Não tem nem espaço. E aqui desse lado. Aqui tem, moleque. Isso aí. Dá um pause aqui, já já eu volto aí, beleza? Fala, galerinha, beleza? Voltando aqui então, já comprei aqui o que eu precisava. Tchau, 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 tchau. Então, voltando. Aí essa peça quebrou, eu vou trocar, né? Eu não, né? Eu tenho que chamar o mecânico, porque essa peça, ela é chatinha pra trocar, né? E o carro também não tá podendo rodar, porque ele tá sem água, então... Tem que ser trocada lá na garagem mesmo. Entenderam? Mas é isso. E aí, espero que vocês estejam gostando aí, né? Do... 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 Do videozinho. Que assinou o suporte aí, né? Espero que fique bom mesmo. E aí vai dar pra eu trazer agora vários videozinhos da hora aí pra vocês. Indo pro trabalho, voltando pro trabalho, indo pros bolês aí. Porque agora ficou bem fácil de manusear aqui esse suporte. E aí, vamos lá. Esse é um videozinho rápido mesmo, mas... Só pra servir como teste, né? Aí eu vou deixar já o suporte aqui sempre nessa posição, né? Só vou mudar aqui quando for ajeitar a câmera aqui mesmo. Mas eu vou deixar ele fixo aí, né? Direto. Até agora o suporte não caiu, né? Acho que nem vai também, porque essa... A ventosa, ela é bem resistente. Bem... Ela gruda bastante e ela é maior do que a outra, né? Então... É... O peso da câmera nem interfere em nada. Então, ficou bem legal. Aí eu acho que eu acertei aí no suporte, né? Esse suporte aqui eu tava improvisando pra GoPro porque ele é de... De câmera, né? De celular, né? Então, além da câmera ficar solta, ele não aguentava tanto peso por causa da ventosa aqui, que é menor, né? E aí, depois quebrou, não aguentou mais nada mesmo, né? Mas agora esse daí sim vai ser show de volta. Isso aí, chegamos aqui já quase, estamos subindo aqui a linha 2. É isso aí, galerinha. Chegamos aqui já. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal aí pra dar aquela força, beleza? E diz aí o que vocês acharam, né? Do suporte, dessa visão, né? Como que foi, se foi legal. E se vocês querem mais aí, lógico que vocês vão querer, né? Eu acredito. E eu também adoro fazer esses vídeos, então... Tamo junto, beleza? Até o próximo. Valeu! Tchau.